Eu serei pra ouvir tudo isso antes! A juventude é a mamãe numa propaganda de refrigerante! E nessa terra de gigantes, que tocam vidas por diamantes, a juventude é uma mamãe numa propaganda de refrigerante! É que vai mexer na sorte! É que pera! E aí que pera! E aí que pera! Caralho, graba lá caralho!